Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tamo lá na caminhada, vamo, vamo, vamo. Fuzil e Mag estão atacados hoje, não sei, sentindo o cheiro de tudo aqui. As pedras pra dar teco com o dedão. Sol batendo no visor, não enxergo porra nenhuma. E ó, você andaria numa rua dessa, deserta, pagando quatro mil e cacetada de IPTU? Ó, 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 quem tá andando? Fuzil, Mag, a Vegana, a Vegsolutions e o deserto. E lá atrás tem um cachorrinho pequenininho com o senhor do Pontal, que os meus não gostam. Se esses cachorros vieram com defeito de fábrica, eu não gosto de cachorro nenhum. Eles são cachorros, deveriam gostar de cachorro, tá vendo? Praia, não tá, né? Mas o prefeito Alex, isso aqui é em frente à praia. Cadê a praia? Só tem mato alto. Tá vendo? E eu tô onde? Andando. Por quê? Porque eles têm que ficar preso, porque se não ficar preso, eles mordem. E essa aqui salta, essa aqui é a Mag. Ela salta de mais de dois metros e blau. Então, é esse o local que eu tenho pra andar. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, que tem a praia. Lá embaixo, dizem que tem. Tem, mas a mata não deixa a gente ver. Lá embaixo, lá embaixo, tem cachorro abandonado, que aqui é local de desova de cachorro. Aí os meus fazem o quê? Brigo. E eu quase infarto, eu não posso, né? Hipertensa, cansada, estressada, 13 meses de pandemia, isoladíssima. Não posso infartar. Não posso infartar, não! Aí tô assim, um ano que eu não vejo um filho. Alguns meses que eu não vejo outro, que enfrentou a pandemia e veio de Brasília pra cá. Só cuidando de cachorro, porque eu tenho que ter, ó, lixo, lixo, lixo. O que mais tem é lixo aqui. Lá do outro lado, garrafinha, garrafinhas e garrafões. Copinhos, copinhos e copões. Vem o carro, a gente tem que se jogar no morundu, no morro. Tá aqui, ó, fuzil e mag, fuzil tá de FBI, mag tá de guarda-força. E essa aqui, ó, quando tá sol, faz uma poeirada desgraçada.